Olá pessoal, em especial o professor Victor. Eu sou Sara Sofia, ando conservatório em Etratasque. Hoje eu vim aqui mostrar os nomes das partes do violão. Eu vou começar falando daqui. Essa é a mão, tarraxas, cordas, esse é o braço, são as casas, e esses são os carros. Agora eu vou falar dessa parte do professor. Esse daqui é o tombo, esse é o mosaico, essa é a boca, o cabalete, esses são os braços, e esses são as laterais. Eu vou ficando por aqui hoje, pessoal, mas eu vou voltar. Beijo!